Muito bem amigos da 102 FM, nós estamos aqui, já aqui o estádio Centenário e do outro lado, onde será feita a festa dos fãs, a festa do fã-clube da Sul-Americana. Nós temos algumas informações que foi nos passada pelo segurança, não nos deixaram entrar agora pela montagem, mas algumas novidades que são... Inclusive está tendo até um treinamento dos bombeiros ali dentro agora nesse momento, uma das novidades é que Ronaldinho Gaúcho está presente aqui no dia 20 e 21, segundo a informação que nos foi passada. Pois é, muitas surpresas para quem estiver aqui em Montevidéu. 102 FM, trazendo para você as informações. Decisão com informação e emoção é para a 102 FM.